Fala da Drogal, gente! A Drogal tá trazendo o Dermocosméticos aqui no programa Piracicaba Agora. Olha só, pra você que tá assistindo o programa Piracicaba Agora, esse é o famoso AGE. Já ouviu falar? Isso é uma loção, gente. Uma loção AGE. É muito, muito, muito eficaz. Eu vou explicar pra você. É hidratante, mas a potência, a potência do AGE é incrível. Tanto que é indicado, por dermatologistas, as pessoas que estão acamadas. Você sabe que uma pessoa acamada, a pele resseca muito e pode criar problemas com a pele. Então, muitos médicos indicam o AGE justamente pra pessoas acamadas. Agora, você pode usar no dia a dia pra hidratar a sua pele. Olha só que legal. Vou colocar aqui pra dar um destaque. A Maria, ela vai mostrar em detalhes pra você. Mas, ó, possui extrato de camomila e aveia que contribuem na prevenção de lesões ocasionadas pelo intenso ressecamento da pele. Possui também óleo de girassol que auxilia no processo de cicatrização. Ou seja, sabe problemas que você já teve, né? E aí ficou ali a cicatriz, deve estar demorando pra fechar. Ou está com o estado, né? Que não tá legal ainda. Um pouco avermelhado, um pouco mais escuro. É ótimo também pra você usar. Hidrata, nutre e amacia, proporcionando o conforto necessário. Atenua a coceira e a vermelhidão. Sintomas comuns que aparecem com a idade em algumas patologias de pele. Pode ser usado no rosto e no corpo todo. A-G-E. Você vai encontrar na droga. Olha, indicado, viu gente? Indicado. Se você quer uma hidratação maravilhosa, e aí você vai encontrar o A-G-E com toda certeza, com preço lindo. Olha só, apenas R$ 39,99 essa embalagem com 120 gramas, tá bom? É os produtos... Quero destacar que todos os produtos da Drogal, eles são à disposição da população e são produtos de altíssima qualidade. Se você procura um produto pra hidratar a sua pele, e você pode pesquisar a A-G-E. Você vê a qualidade que é esse hidratante A-G-E. Você vai encontrar na Drogal por R$ 39,99, tá bom? A Drogal mais próxima da sua casa. Se tiver mais alguma informação, você pode também pedir através do 34013000, a Drogal entrega na sua casa. É só você ligar 34013000, a Drogal entrega pra você, tá bom? Rede de Farmácias Drogal.